Rapaziada, não sei se vocês estão vendo esse cardão de Kumatar Tem um, dois, três, quatro, cinco Cinco Kumatar Olha esse cardão cheio Só bichona Rapaz, olha só esse lugar aqui O cara com o caiaque aqui O cara faz a festa nesse alagado E aqui dentro tem muito peixe, muito mesmo Faz hora que tá batendo aqui, já perdi uma traíra Nessa área aqui, eu vi um cardão de Kumatar Contei uma em seis E tem demais, demais Lá na frente, dei uma batida Galera, acaba com o caiaque aqui Ele faz é o show, viu Porque os peixes estão mais pra lá Eles não estão aqui na beirada Estão mais pra aquela parte lá, mais funda É mais a parte rasa Eu com o caiaque aqui, eu fazia a festa Então eu tô... É, quem quiser me patrocinar aí um caiaque Doar um caiaque, eu tô aceitando, hein Porque pra comprar um tá difícil Tá muito difícil Olha só aí Como é que tá Top demais Ele é todinho, ele é Tela no final Rapaziada, ia passando o cabo aqui Aí eu pedi uma isca pra ele Aí disse que tava pescando com o angu Coloquei a bolinha, a bolinha ali, ó Um pedacinho de o angu Esperando que ficou matado Eu bati isca aqui demais Não deu nada Vamos ver o que vai dar com o angu Só esperar agora aí Se eu abaixo mais ela Vou deixar só tudo aí Qualquer coisa aí Se sair um peixe aí Eu mostro pra vocês Saiu ali, deu uma batida grande Tô usando agora a linha de mão Ai, pegada Piau tá na isca, galera Piau, agora eu peguei um e soltou Rapaz, tanta hora Não tô querendo Mordei minha pra Ele é pior grande Ele é piorzinho pequeno Pega aí Eu volto com vocês Rapaziada Dei no local aí O pessoal acabou de se pôr Então é hora de ir pra casa Não pegamos nada Minha linha aqui ainda tá Ainda Puxando Mas Deitar as coisas e ir pra casa É isso aí Pra quem quiser Se inscrever no canal aí A força pra nós Dá um likezinho Compartilha aí E tamo junto E aí E aí E aí Obrigado.